Maravilha, bora finalizar. Eu acho que agora ficou fácil o entendimento do que a gente está fazendo. A gente conseguiu fazer até o momento, utilizando a técnica do particionar no pivô, a gente conseguiu separar esses dados bonitinhos. E isso daí eu acho que é o esquema. Agora, o que a gente pode fazer? Será que se a gente insistir nessa técnica de pivoteamento, de particionar os nossos dados, será que a gente consegue chegar numa ordenação? Bom, então vamos lá. Vamos fazer um teste, vamos ver se a gente consegue fazer um pivoteamento ordenado. Vou fazer um arquivo, salvar como? Só para a gente não perder aquele. Vamos tentar aí fazer um pivoteamento ordenado. Então, vou só mudar o nome daqui. Pá, pá, e vamos continuar a nossa conversa. A gente tinha parado aqui no entendimento que a gente elegeu um pivô. Esse pivô, ele tem algumas características que são importantes para a gente. Então, quando a gente iniciou esses dados aqui, obviamente eu utilizei dados balanceados, foi pensado. Então, eu pensei nisso daí com muito carinho na hora que eu estava gerando os números. Não foi nem por maldade dos nomes e da nota, foi justamente para ter os valores da forma que eu precisava. E aí eu coloquei os valores aqui para que esse cara fosse exatamente a mediana dos nossos dados. Então, ele é o valor do meio. Ele é o valor que antes dele tem uma quantidade X e depois dele tem a mesma quantidade X de elementos. Tanto é que ele tem dois elementos antes, dois elementos depois. Então, dois antes, dois depois, ele ficou no meio. É isso daí que deu aqui, né? A gente ficou como resposta, ele no meio, dois antes e dois depois. Eu pensei nos dados para chegar nisso daí, obviamente. Aí a pergunta de um milhão de dólares que a gente fez, né? Porque se fosse um milhão de reais não valeria muito, mas um milhão de dólares vale quase seis vezes mais que um milhão de reais. E a gente perguntando. Mas está ordenado esse bagulho? Não, não está. Não, não. Não está. Não ordenou. Pô, então por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso continuar o processo. Então, se eu continuar esse processo, muito provavelmente eu acho que eu chego na ordenação. Então, a gente vai fazer isso daí. A gente vai continuar esse processo e verificar se a gente consegue fazer esse esquema funcionar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui, primeira chamada. Vou fazer assim, ó. A gente fez aqui a primeira chamada do método particionado. Nossa, se fosse medido não teria dado tão certo, hein? Olha só, primeira chamada do método particionado. A gente chamou ele pela primeira vez. E aí executou. Quando a gente chamou ele pela primeira vez, a gente elegeu o nosso primeiro pivô, né? E aí a gente fez. Eu vou mudar aqui, ó. Essa aqui é a primeira chamada dele. Eu vou colocar aqui o nome de menores. Eu vou colocar pivô 1. Beleza? Posição pivô 1. Posição do primeiro pivô. Só isso daí que eu vou mudar. Posição do primeiro pivô. Eu vou trocar aqui. Quantidade e notas menores, né? Posição do primeiro pivô. Show? Beleza? Entendido então o que eu fiz aqui? Posição do primeiro pivô. Então, show de bola. É isso daí que a gente vai fazer. Vou colocar aqui um parra-ini só para organizar melhor os dados. Agora, e se eu chamar esse cara de novo, né? Se eu chamar esse esquema de particionamento mais uma vez, será que vai arrumar? Então, se eu chamar ele mais uma vez, então eu estou chamando ele mais uma vez aqui, eu vou chamar ele agora, vou criar um segundo pivô. Só que, pensa comigo, o primeiro eu já descobri a posição dele. Agora, eu tenho dois conjuntos separados. Eu tenho dois. Eu não posso mais aplicar sobre todos os dados porque eu posso mexer nesse daqui. E ele já está na posição correta. Logo, eu vou chamar o particiona para o lado da esquerda e o particiona para o lado da direita. Então, vou chamar aqui uma segunda vez, ó. Posição do pivô 2. Eu vou eleger agora esse pivô 2. Então, eu vou separar isso daqui só para que a gente possa ver melhor. E eu vou chamar agora. Esse aqui foi o pivô 1. Eu vou eleger agora esse cara daqui como sendo meu pivô 2. Beleza? Esse aqui é o meu pivô 1. Estou elegendo esse cara como meu pivô 2. E aí, eu vou executar o particiona para esse lado daqui. Então, eu só vou dar uma separada, ó. Só para a gente ver, né? Melhor, né? Um pouquinho. Olha lá, continua a mesma coisa. Só que agora, eu dei uma separadinha para a gente visualizar melhor. Vendo aqui, nós elegemos um novo pivô. Então, aqui a gente tem um novo pivô eleito. Então, nosso novo pivô foi eleito. Vamos começar o processo em cima do lado da esquerda. Então, agora a gente vai fazer um processo em cima do lado da esquerda. Isso daqui, eu vou só quebrar aqui, né? Para ficar entendido aonde está acontecendo. Vou chamar esse cara aqui embaixo. Então, a gente vai fazer isso aqui. E eu vou separar dessa forma. A gente tem lá os nossos dados sendo apresentados aqui. Agora, eu vou chamar, a partir desse momento, eu vou chamar aqui, ó. Vou chamar aqui. Segunda chamada do particiona. Então, a gente vai chamar uma segunda vez para ele resolver esse pivô. O que a gente precisa especificar agora? A gente precisa especificar aonde começa, aonde termina. Aonde que esse cara começa? Ele começa na posição zero. Beleza, posição zero. É esse cara aqui, é o início dele. Aonde ele termina? O pivô está aqui, mas ele termina nesse cara. Eu tenho essa posição? Eu tenho. É a posição do pivô 1. Então, não é mais o tamanho do array. É a posição do pivô 1. Então, eu tenho essa informação. Então, a posição do pivô 1, que é essa daqui, eu tenho. Então, esse cara daqui, né? Pivô 1. Eu tenho ela. E eu estou indicando lá. A posição dele, eu sei. Agora, eu consigo fazer o processo. Então, a partir desse momento, eu consigo fazer todo o processo que a gente descreveu lá em cima. Vamos rever o processo, né? Vamos lá no começo. Então, quando ele começa, ele vai ter que eleger o pivô. Vamos eleger o pivô, então. Então, a gente já sabe quem que vai ser. Vou eleger o pivô aqui. O meu novo pivô, que vai ser o pivô 2, né? O pivô 2. Ele não está mais na posição final do meu array. Ele está na posição que estava o último pivô, menos 1. O último pivô que a gente viu primeiro estava na posição 2, menos 1, 1. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o 1. O 1 tem o valor 2.3, ó. 2.3. Beleza? Elegi o pivô. Qual que é o novo processo? Vou só copiar, ó. Ele vai vir aqui e vai dizer que menores encontrados igual a zero. Então, pegou esse cara, ele vai falar, ó, menores encontrados igual a zero. Agora, o que ele faz? Menores encontrados igual a zero, ele vai começar a analisar a primeira posição desse conjunto. Primeira posição, vou colocar aqui, desse conjunto de dados. Só para deixar bem claro. Ele vai começar a analisar a primeira posição desse conjunto de dados. Então, vamos começar a analisar a primeira posição desse conjunto de dados. Então, essa primeira posição atual que ele está analisando é justamente a posição zero. Então, ele vai pegar aqui o zero. E se você entendeu, esse cara daqui, na verdade, é o início, né? É justamente isso, é o início. Vou registrar lá em cima também, ó. Quer dizer, então, que esse cara aqui, na verdade, é o início. Posição atual é o início, aonde ele começa. Faz sentido isso aqui que eu estou falando? Faz. Por quê? Porque a gente escreveu exatamente isso. Posição atual não é zero, é o início. Estou deixando claro aqui, é o início, beleza? Só para registrar, e é isso que a gente está fazendo. Depois que a gente vai... Vamos analisar a primeira posição, né? Então, vamos pegar lá o que a gente fez. Começou a analisar, é o início, ele vai fazer o teste. Então, vamos pegar aqui o nosso teste e vamos representá-lo aqui embaixo. Ele vai chamar e vai fazer o teste. O teste dele é analisar a posição atual, que é zero. Então, notas na posição zero, com a posição do pivô, no nosso caso, do pivô 2. Ele vai pegar a posição do pivô 2. O pivô 2 está na posição de índice 1. Índice 1. Então, ele vai pegar aqui 4.1, 4.1, e testar se é menor que 2.3. E aí, olha que interessante. Se não é menor, o que a gente vai fazer? Vai para o próximo teste. Só que a gente acabou o teste, porque ele vai até menor que o pivô. Então, quando acaba o teste, ele faz aqui, olha. Quando acaba o teste, ele faz lá, olha. Acabaram os testes. Ele faz o quê? Finaliza, troca a posição do pivô 2 com a quantidade dos menores encontrados. Qual que é a posição do pivô 2? Pivô 2 está na posição 1. Qual a quantidade de menores encontrados que ele? Pô, não encontramos nenhuma. Pô, será que vai dar certo? A gente não encontrou nenhuma, né? Então, vamos ver o que acontece. Quando faz isso daí, vou pegar... Não, vou pegar esse daqui que está mais bonitinho, já está separado. Vou pegar esse cara, vou copiar aqui embaixo para a gente. Olha só o que vai acontecer. Ele vai ter que trocar a posição 1 com a posição 0. Ele vai trocar esse cara com esse cara. Trocou. O pivô, ele veio para essa posição. Essa daqui deixou de ser manipulada. Ela foi colocada lá no lugar. Agora, nós temos aqui uma outra parte importante. Olha só. Ele ficou aqui com os dados da esquerda. Então, vou puxar aqui. Os menores que o pivô ficaram aqui. Os menores que o pivô ficaram aqui. O pivô ficou ali. E os maiores que o pivô ficaram desse lado. Então, ficou menores que o pivô do lado da esquerda. O pivô, os maiores que o pivô do lado da direita. E aí, você deve estar perguntando para mim assim. Cristóvão, mas não tem ninguém da esquerda. Eu falo assim. Já que não tem menores, os menores estão ali. Se não tem nenhum, continuam sendo os menores do lado dele. Porque ele é o menor dos elementos. Então, está certo o que eu estou falando. Não estou falando bobagem. Então, os menores que ele ficaram na posição correta. Isso daí é importante da gente entender. Olha lá. Está na posição correta esse cara aqui. Só que, presta atenção agora. Que ele tem... Deixa eu só colocar aqui. Esse cara daqui. Eu vou colocar aqui. Esse cara aqui. Os maiores da direita. Eu posso mexer com eles? Eu posso fazer alguma troca com eles? Não. Se eu pegar esse cara, então, agora. Se eu quiser mexer com ele. O que a gente vai ter de problema? Esse cara está sozinho. Só tem um elemento. Se eu pegar agora aqui. Nesse caso. Como só tem um elemento. Ele está na posição correta. Duvida? Presta atenção. Olha lá. 2.3, 4.1, 6.9. Ele literalmente está na posição correta. Ou seja. Se eu pegar isso daqui. Eu posso dizer para você que... Esse cara aqui. Vou tirar essas linhas por enquanto. Esse cara está na posição correta. Esse cara está na posição correta. Esse outro está na posição correta. E agora falta analisar esse outro lado. E aí é o que a gente vai fazer. A gente vai analisar agora esse outro lado. E aí como que a gente vai fazer esse cara daqui? Esse cara a gente... Por enquanto não tem isso aqui. Eu estou viajando. Desculpa. Esse cara daqui. A gente vai eleger esse daqui como sendo o nosso pivô. Esse é o terceiro pivô, né? A gente vai eleger ele como sendo o nosso pivô. Sempre o último do nosso conjunto. A gente está pegando o pivô como sendo o último. Pode pegar como sendo o primeiro? Pode. E aí você... Quando você pega o primeiro. Você vai fazer para jogar os maiores para o outro lado. É a única diferença que muda. Não vai ter problema. Então eu tenho certeza que esses três estão no lugar. Agora eu quero analisar esses dois aqui que sobraram. E aí vem um problema. Como que eu posso analisar esse cara daqui? Bem, o nosso problema é grande, né? Eu vou copiar de volta os nomes para poder ver aqui. Perdão. Tirei. Vou... Acho que vai fazer sentido porque a gente vai precisar deles, né? Esse cara aqui está na posição certa. Esse outro está na posição certa. E esse daqui é o novo que a gente vai testar. E aí, como que eu vou poder trabalhar com esses valores novos? Porque eu vou precisar agora fazer uma terceira chamada do método. Antes de fazer a terceira chamada do método, eu vou só imprimir isso daqui de novo. Fazer essa impressão. Se não estiver aqui, não está. Vou fazer essa impressão para a gente ver. Então aqui, ó. O segundo pivô, né? A gente vai imprimir como que ele está. E vamos imprimir notas aqui para a gente ver. Só para ver se realmente ficou desse jeito daqui, né? Compila. Roda. Vou aumentar aqui. Olha aqui que legal. A gente começou lá com os nossos dados. A gente pegou esse último cara daqui. A gente particionou menores que ele, maiores que ele. Então o pivô ficou na segunda posição. Essa é a segunda posição. Agora o pivô ficou na primeira posição. Por quê? Porque a gente pegou esse elemento. Porque a gente está analisando esses dados, esse conjuntinho daqui. Esse cara ficou na posição zero. Ele ficou na posição zero. Ele jogou o outro para depois. Então esses três estão na posição certa. Falta analisar esses dois. Vou pegar esse cara daqui e a gente vai fazer o teste. Então ele está exatamente como eu disse. Que ele ia ficar bonitinho lá, resolvido. Vamos fazer então essa terceira chamada aqui. E vamos ver o que vai acontecer nessa terceira chamada. Então vou chamar o método particiona mais uma vez. Vou chamar aqui ele pela terceira vez. Então estou chamando ele mais uma vez. A terceira vez ele está sendo solicitado aqui. Beleza? Agora, vamos ver o seguinte. Como que ele tem que ficar, né? Eu vou pegar aqui a posição. Vou jogar aqui. Vai ser o nosso pivô 3. E aí, aonde começa o nosso pivô 3? O nosso pivô 3, ele começa no índice 3. Eu tenho esse valor? Não, não tenho. Eu não tenho nada que tenha esse valor. Eu posso ter o valor desse cara. Eu posso ter o valor desse cara. E eu tenho o valor desse cara. Eu tenho esse. Eu tenho esse. E esse daqui eu vou ter na hora que eu chamar o método particiona. Mas eu não tenho esses valores. Olha lá. Não tenho nada que me faça isso daí. Já que eu não tenho nada que me faça isso, eu tenho que utilizar um artifício. Como que eu posso chegar nele? Se você olhar bem, vou voltar aqui no nosso original. Metade dos dados para baixo, a gente colocou isso aqui como término. E se eu colocar mais um, eu vou estar nessa posição. Então, se eu pegar a posição que o pivô 1 foi colocado mais um, eu estou aqui. Primeira posição do pivô que eu vou analisar novo. Então, se eu colocar a posição do pivô 1 mais 1, é a minha posição inicial. Então, a posição inicial está certa. E aí, eu vou até onde? Eu vou até o final. Eu vou até o término. E aí, o término é 5. Então, ele vai. Posição do pivô 1 mais 1, caiu nessa. Até 5, excluso é essa. Beleza, funcionou. A gente vai ter aí a função particiona, né? O método particiona sendo chamado. E ele vai conseguir mostrar o nosso terço. Eu estou mudando aonde eu não deveria mudar, né? É para variar um pouco. Cristóvão, vamos fazer um baguncinho. Eu vou ter aqui o particiona mais 1. Ó, o Cristóvão fazendo certo agora. Parabéns, Cristóvão. Mais 1. E ele vai até o término. Agora, a gente só vai chamar a impressão para a gente ver, né? Vamos chamar a impressão aqui, para que ele mostre o terceiro pivô, para que a gente veja se ficou tudo certo. Vamos ver se esses caras daqui vão dar certo, né? Então, eu vou pegar aqui esses dados. Então, a gente vai ter esses dados daqui. A gente vai começar com eles. Bora começar com esses dados. Eu vou só copiar isso daqui. E a gente vai usar. Deixa eu ver aqui. Depois a gente vai usar, né? Vamos ver. Começar aqui. Copiando a parte inicial. Vamos lá. Chamou o método. Agora, eu tenho que eleger o meu novo pivô. Esse aqui é o meu pivô 3. O meu pivô 3 está no final desse conjunto daqui. O término, que é o 5 menos 1, vai dar a posição 4. Então, beleza. Agora, eu só vou atualizar o valor que já mudou aqui. É o 7,5. Menores encontrados igual a zero. Vamos analisar a primeira posição desse conjunto. Ou seja, essa daqui. Então, a partir da posição 3. Não é zero. É posição 3. A primeira posição do conjunto. Posição 3. Então, a gente vai analisar. A posição atual é 3, menor que o pivô. Então, a gente vai fazer a análise para verificar se o 8,2 é menor que o 7,5. Quando a gente faz essa análise, a gente verifica que não, não é. Já que não é, ele também vai fazer exatamente o mesmo processo aqui. Ele não é menor, ele acaba e vai fazer a troca. E aí, vamos ver se vai dar certo aqui. Então, não é. Acabam-se os testes. Ele finaliza trocando a posição do pivô 3 pela quantidade de menores encontrados. E aqui, a gente vai ter o problema. Aqui, olha só. A posição do pivô, o pivô está no índice 4. Quantidade de encontrados, zero. Ele vai trocar com a primeira posição. E não é a primeira posição. É a primeira posição do conjunto. Então, olha só o que eu vou falar para vocês. A gente teve aqui no início, vou voltar lá no começo, só, só. Quando a gente falou que a posição atual é zero, e eu corrigi, não é zero, é o início. Os menores encontrados, na verdade, é zero mais o início. Ou seja, é o próprio início. Então, aqui, não é zero. É o início. E aqui, não é zero também. Cadê na segunda chamada? Aqui, olha. Não é zero. É o início. Que o início, por um acaso, aqui, era zero. Por isso que dava certo. Só que agora, quando a gente chamou, o início, na terceira vez, não é mais zero. Esse cara aqui é uma posição. Logo, isso daqui... Opa. Não é aqui. É aqui. O início aqui, ele não é zero. Ele tem que ser três. Ele tem que começar com três. É uma pequena correção que a gente precisa fazer, mas é isso daí que está acontecendo. A gente precisa corrigir isso daí. Ele precisa iniciar a contagem de menores encontrados. Então, é zero. Mais um deslocamento. O deslocamento é o início. Se a gente somar qualquer coisa a zero, é aquela própria coisa. Então, menores encontrados é igual ao início. Então, a gente tem que trocar isso daí. Porque, senão, vai dar errado. E eu vou mostrar aqui o errado acontecendo, né? Só para a gente ver como que ficaria isso daqui. A gente tem que ter... Cadê como resultado? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Só para a gente ficar com tudo de escrito bonitinho. Menores encontrados. Pivô 1, pivô 2. Já foi trocado. Aqui está certo. Está certo. Está certo. Posição certa. Posição certa. Aqui, eles vão trocar de posição. Então, aqui tem o... Pivô 3. Terceira chamada, né? Do esquema de pivoteamento ou particionamento. Então, a gente tem aqui. E a gente vai segmentar. Ele vai trocar esses dois de posição. Então, menores encontrados aqui. Ele começa no 3. Ele vai trocar com o 3. Então, ele vai pegar quem está no 4 e trocar com o 3. Então, ele vai ficar aqui 7.5. Depois, vai ficar o 8.2. Está aí. Beleza. E aí, esse cara daqui é a nova posição do pivô. Então, o pivô, ele vai estar aqui. Esse cara daqui ficou lá, bonitinho. O que acontece agora? Acontece que ele identificou os menores que o pivô. Está aqui os menores que o pivô. Os maiores que o pivô. Só diminuir um pouquinho aqui. E aqui, nós temos. Quantos são menores que esse pivô? Nenhum. Porque esse conjunto não tinha mais dados. Então, não tem ninguém menor que ele. E os maiores. Quando a gente fez isso daqui, o que aconteceu? Aconteceu que... Por consequência, como só tem um, esse cara daqui... Está ordenado. Logo, olha lá que bonitinho. A gente tem esse na posição certa, esse na posição certa por consequência. Esse na posição certa, esse na posição certa. E esse na posição certa por consequência. Por consequência, então, ele vai estar ordenado. Chamando do jeito que está, ele vai dar aquele probleminha. Compilou. Cadê? Ah, o término não é o... Aqui é notas, ponto... Seu comprimento. Ainda não é término. Rodando esse cara. Olha lá o que aconteceu. Ele bagunçou. Ele pegou quem estava na última e jogou na primeira. Zoou o barraco de uma forma absurda. Isso daqui é o problema. Porque ele trocou com a posição zero. E, na verdade, ele tinha que trocar com a posição três, né? Quem está aqui no 8.2, tinha que ser trocado com 7.5. Esses dois tinham que inverter. É isso daí que a gente vai corrigir. A correção é extremamente simples, né? A gente vai vir aqui no nosso método particiona. Menores encontrados não começam em zero. Começa no início. Se eu compilo o meu programa, rodo o meu programa, olha lá que legal. Agora, posição três inverteu. Logo, nós temos nossos dados totalmente ordenados. Bonito. Funcionando. Legal. E aí